Olá, namastê! Eu sou a Lúdia Azevedo, professora de Yoga, e hoje eu vou conduzir para vocês uma aula de Vinyasa Flow, uma aula bem fluída. Nós estamos aqui no canal do YouTube do MyYoga. Então, vamos juntos nessa prática. Senta de uma forma bem confortável, abra o seu mat, seu tapetinho de yoga, uma toalha, uma canga, sente-se sobre ele. E, para iniciar a nossa prática, vamos iniciar com Varuna Mudra. Mudra são gestos feitos com as mãos. Então, una a ponta do seu dedo mindinho com o seu polegar e traga o dorso das mãos sobre os seus joelhos ou coxa. Varuna Mudra é um mudra que aumenta o elemento água no nosso corpo. O dedo mindinho é referente ao elemento água. Então, a gente promove uma desintoxicação do nosso corpo, uma limpeza, uma purificação. Trabalha com as nossas emoções e com o movimento fluido, assim como nossas aulas de Vinyasa Flow. Então, vamos lá. Com o Varuna Mudra nas suas mãos, feche os seus olhos. Faça três respirações profundas pelo nariz e solte o ar pela boca. Mais duas. E traga a sua atenção da pele para dentro. Perceba o espaço que o seu corpo ocupa. Habita cada centímetro cúbico do seu corpo. Traga o seu tronco um pouquinho mais para trás e ofereça os seus isquios, os ossinhos dos quadris para o solo. Relaxe o seu trapézio. Relaxe o seu trapézio. Suavize a expressão do seu rosto. Leve a sua atenção do seu baixo abdômen, para a região do seu baixo abdômen, abaixo do seu umbigo. Aonde mora todos os seus órgãos, parte dos seus órgãos internos. E deixe os seus órgãos pesarem na direção do solo. Pesarem na direção do seu assoalho pélvico. Caso você não esteja inspirando e exalando pelas suas narinas, passe a respirar apenas por este canal. Mergulhando internamente, deixando todos os ruídos, os sons externos a você para outro momento. O que na sua vida está bom? Saúde está boa? O trabalho está acontecendo de forma criativa, diferente do que acontecia antes? Você está estreitando relações? Você está aprendendo coisas novas? O que está bom? Eu posso fazer esse leve passeio na sua vida, no seu ser? Traga as palmas das mãos unidas na frente do seu peito. Inhandja Limodra, em sinônimo de prece. Respeito, devoção e humildade. E vamos juntos vibrar suavemente três vezes o mantra OM e três vezes o mantra AHAM PREMAH. O mantra OM é um grande sim do universo para a vida, uma afirmação da vida. O mantra AHAM PREMAH é um mantra que diz, que afirma, eu sou o amor divino. Vamos juntos, inspira profundamente pelo nariz, solte o ar pela boca, para a terra e agora sim, inspira para OM. OM 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 Três vezes AHAM PREMAH OM 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 Relaxe os braços, as mãos, descortina o seu olhar e vamos para a balasana, a postura da criança. Então, deixe seus joelhos afastados um pouquinho na largura do quadril, talvez um pouco mais. E deite com a testa tocando o solo, abdômen encaixa entre as suas coxas, braços à frente e estendidos. Esta postura, a postura da criança, ela é uma postura altamente restaurativa. Então, se você precisar em qualquer momento durante a sua prática, você pode parar um pouquinho nessa postura, respirar e depois você retorna conosco, tá bem? Não vá além do que o seu corpo está pedindo. Se respeite. Dê balaça na postura da criança, desenrole a sua coluna e venha para quatro apoios. Em quatro apoios, abra bem os dedos das mãos, indicador aponta para frente. O indicador também está alinhado com a borda longa do seu match. Joelhos na linha dos seus quadris. Inspire, abra o seu peito, alonga o seu tronco, traga o olhar para frente. E exala, leve o umbigo para as costas, as costelas da frente vão para trás. Arredonda bem a sua coluna. Inale, abra o peito, ofereça o coração à frente. E exala, ofereça o coração para o teto. Lembra que tem coração também lá nas costas. E mais uma vez, inspira, abre o peito. E exala, arredonda a sua coluna como se você fosse um gato espreguiçado. E nós vamos unir esses dois movimentos. Balasana, com esta movimentação do gato e da vaca. Inclui mais uma coisinha. Então, vamos juntos. Senta lá atrás novamente, em balasana. Desenrola a sua coluna como se você fosse uma onda. Passe por quatro apoios, porém com a coluna bem arredondada. E exala, leva a pélvica para o chão. Não faz flexão, não pedi flexão. E deste lugar, puxa pelo seu abdômen. Não é pelo bumbum, é pelo abdômen. Abdômen para cima, para trás, para baixo. Voltando para a balasana. Vamos lá. Mais duas vezes. Onda na coluna. Desenrola a coluna. E leva a pélvica para o chão. Abre o peito e leva os seus ombros para as laterais. Olhar à frente. Olhar no horizonte. E suga o abdômen. Mais uma vez. Para cima, para trás e para baixo. Balasana. E a última, venha como uma onda na inspiração. E na exalação, abra o seu peito. Inspire e retorne para quatro apoios. Dedos dos pés no solo. Eleva os quadris para cima e para trás, para a domukha e jvanasana. Esse seu primeiro domukha é aquele domukha criativo. Então, dobre um pouquinho os seus joelhos e pedala. Um calcanhar, depois o outro. Vai soltando panturrilha, posterior de coxa. Solta a cabeça. Faz sim, faz não com a cabeça. Coloca os calcanhares de um lado. Depois vai para o outro lado. Movimenta um pouquinho o quadril. Dá uma reboladinha. Solta. Expressa aquilo que o seu corpo está pedindo. Ao mesmo tempo em que você lubrifica as suas articulações. E também aquece um pouquinho o corpo. Pare o seu movimento. Afaste os pés na largura do seu match. Faça uma meia ponta muito alta. Dobre seus joelhos. E empurra as suas virilhas lá para o fundo. Lá para trás. Para cima e para trás. Essa é a... É o cachorro tigre. Tiger dog. Ou cachorro onça. Como você preferir. Aperta entre as suas coxas uma bola de praia imaginária e lança essa bola de praia lá para trás. Devolva os calcanhares para o solo. Caminha com as suas mãos para trás. Até o tanássana funcional. Então transfere o peso muito lá para trás. Dobre seus joelhos um pouquinho. Dedinhos das mãos. Só os dedinhos das mãos tocam o solo. Sem peso nas mãos. Mantenha a coluna alongada. Topo da cabeça alongando. Indo até lá na pontinha do quadril. E afasta o abdômen da coxa. Agarra o chão com os pés. O olhar não é nem para frente e nem para baixão. O olhar é entre suas mãos e seus pés. Como se tivesse um X entre as mãos e os pés. E você olha bem nesse meio. Chama um calcanhar na direção dos dedos do pé opostos. Como se tivesse um X também aqui. Entre os dedos dos pés e os calcanhares. Assim você ativa muito as suas coxas internas. Se mantenha nesse utanasana funcional. E leve suas mãos para as canelas. Inspira alonga o tronco. Abra o peito. O olhar para o chão. Vamos perder o costume de ficar olhando para frente. Aqui colapsa a cervical. Olhe para o solo. Devolva as mãos para o chão. Os dedinhos dos pés para fora do seu match. E desce seus quadris. Aqui, faça aquele malasana fluido. Aquele malasana gostosinho. Eu vou virar de frente para vocês. Mas se mantenha aí onde você está. E continue na sua movimentação. Esse malasana serve para soltar a sua virilha. Para liberar a sua virilha. Esfreguiça. Solta a cabeça. Expressão. Criatividade. E pare o movimento lá atrás, onde você está mesmo do seu match. Eleve seu quadril para cima. Aponte os dedinhos dos pés para frente. Caminhe com as suas mãos lá para frente. E entra novamente em um adomukha isvanasana. O cachorro para baixo. Neste primeiro adomukha, dobra um pouquinho seus joelhos. Afasta a caixa torácica da sua bacia. E daqui, olha entre as mãos. Dobra os joelhos. Exala todo o ar. Na inspiração, pisa, pisa na frente. Pés afastados na largura das suas cristas ilíacas. Alonga o seu tronco. Abre o seu peito. Exala e desce na direção do sol. Relaxa o tronco. Relaxa a cabeça. Relaxa os braços. Destrava os seus joelhos. Solta tudo. E gentilmente suba desenrolando como uma cobrinha. Vértebra por vértebra. Relaxa os seus braços. E sua cabeça é a última que chega. Tadasana. Samastitihi. Continue aí onde você está. Neste lugar, abra bem os dedos dos pés. No chão. Mantém os pés alinhados com joelhos e cristas ilíacas. Dobra um pouquinho os seus joelhos. Leve. Leve suas virilhas um pouquinho lá para trás. Vou falar muito sobre essas virilhas lá para trás hoje. Então, não é exagerado. Não é virilhas lá para trás. É sutil. Virilhas para trás, joelhos destravados. Traz o seu tronco um pouquinho mais para trás. Queixo paralelo ao chão. A cabeça, ela está flutuando em cima da sua coluna vertebral. E relaxe os seus braços. Tome uma respiração completa em Tadasana nesta postura. E daqui, inspira e eleva os braços lá para o céu. Pegue o seu punho direito com a sua mão esquerda. E faça Indudalasana. E faça Indudalasana. Uma pequena lateral flexão. Para cima. Espreguista essa lateral. Enraiza os pés no solo. Volta para o centro. Troca os seus braços. E vá lá para o outro lado. Palma da mão de cinema. Se possível, voltada para baixo. Enraiza os dois pés. Retorna para o centro. Traga as palmas das mãos na frente do seu coração. Mais uma vez. Samastitiri. Tadasana. Inspira. Eleva os braços. Abraça o céu com as suas mãos. Exala e traga as palmas das mãos na frente do seu coração. Tira a energia lá da terra. Sobe com essa energia por todo o seu tronco. Toque o céu com as suas mãos. E do céu devolva essa energia para a terra. Inspira e se nutra. Como você anda se nutrindo nesses últimos tempos. Exala e apana a energia de eliminação. O que você está deixando ir? Você está deixando tudo o que você precisa ir embora? Inspira e eleva. Nutrição. Da terra para o céu. E exala do céu para a terra. A pena, eliminação. Deixa ir. A próxima vez, inspira, eleva. E lá na frente do seu tapetinho. Estou voltando para onde nós estávamos. Dobre-se à frente. Leve as mãos nas canelas ou no solo. Inspira. Alonga o tronco. Abra o peito. Oferece o coração para frente. Lembra o olhar para o solo. Eu sei que a gente está em um vídeo e dá vontade de ficar olhando para frente o tempo todo. Mas, olha para baixo. Destrava seus joelhos. Leva suas costelas da frente para trás. Mãos para o solo. Os dois pés para trás e entra em uma prancha. Pausa nessa prancha. Sai do automático. Leve seus joelhos para o solo. Cola o cotovelo nas costelas. Desça o queixo e o peito na direção do chão. E se deita de bruxos no chão. Daqui, afasta as mãos para fora do seu tapete. Faça as mãozinhas, os dedos, pontas dos dedos de aranha. Como se você estivesse tocando piano também. Daqui, empurra o dorso dos pés no chão. Abre bem os dedos dos pés. Sente a unha dos pés tocar no chão. E suba pelo abdômen. Abdômen vai para trás. Costas firmes. Abre o peito. Olhar à frente. Exale e dobre-se. Mais duas ondinhas com a coluna. Suga abdômen, peito, cabeça. Olhar à frente. Exala e devolve. Abdômen, peito, cabeça. Cotovelos apontando lá para o teto. Chama a energia para as costas. Para o que é invisível. Para o que é misterioso. Para o que é universal. Exala e retorna. Entrega as palmas das mãos embaixo dos seus ombros. Empurra as canelas e o fêmur na direção do chão. E venha para Budyangasana, a cobra. Cotovelos ainda flexionados. Não precisa estender os cotovelos. Vamos aos pouquinhos. E exala. Adho Mukha Jvanasana. Cachorro para baixo. De cachorro para baixo. Exala todo o seu ar. Manda as suas virilhas lá para o fundo da sala. Segura com seus antebraços uma bola de praia imaginária. Olhe entre as suas mãos. Exale todo o ar. E na inspiração. Pé direito. Pé esquerdo à frente. Mãos nas canelas ou no solo. Alonga o seu tronco. Abra seu peito. Arda Uttanasana. Mergulhe em Uttanasana. Destrava seus joelhos. Cresce o tronco e os braços. Abraça o céu com as suas mãos. E traga as palmas das mãos na frente do seu coração. Samasthiti Rintadasana. Seguimos. Inspira. Cresce. Destrava seus joelhos. Dobre-se à frente. Alonga o tronco. Abra o peito. Exala. Caminha. Ou salta, talvez. E vá para a prancha. Com ou sem joelhos no chão. Escolha a sua variação. E faça o seu chaturanga, a sua flexão. Inspire e suba para a cobra ou urduva mukha. Cachorro olhando para cima. Melhor. Cachorro olhando para frente. Vamos sair do padrão de espencala na cervical. Olhar à frente, no horizonte. Exala. Cachorro para baixo. Eleve sua perna direita para o teto. Traga o joelho no peito. Arredonda a coluna. Ombros na linha dos punhos. Inspira. Eleva. Exale e pouso o pé entre as suas mãos. Mais próximo da mão direita. Joelho de trás no chão. Inspira. Abre o peito. Olhar aqui para frente. Exala e pulsa. Alonga as duas pernas. Mantenha o peito aberto. Flexiona seu joelho da frente. Mãos para trás. Adho Mukha Jvanasana. Inspira. Inspira. Tônus na perna esquerda. Eleva. Não tem ninguém lá. Você reparou, né? Exala. Joelho lá no peito. Inspira. Eleva. Exala. Pousa o pé. Mais próximo da mão esquerda. Toca o solo com o joelho de trás. Abre o peito. Exala. E pulsa. Vai lá para cima. Dobra seu joelho da frente. Abre o peito. Os dois pés para trás. Prancha. Inspira na prancha. Exala no seu chaturanga. Urtuva Mukha. Adho Mukha. Pausa. Uma pausa para você se alinhar. Uma pausa para você se reorganizar. De dentro para fora. De fora para dentro. Eleve perna direita para o teto. Com tônus. Coxa interna muito ativa. O dedinho do pé direito aponta para o solo. Exala e o joelho na ponta do nariz. Inspira. Eleva. Exala e pousa o pé. Entre as suas mãos. Toca o chão com o joelho esquerdo. Abra o peito. Agora lança o seu quadril para trás. Alonga a perna da frente. Flex no pé da frente. Os dedinhos do pé direito apontam lá para o teto. Destrava um pouco o seu joelho da frente. E energeticamente chama um joelho na direção do outro. E mantém sua coluna aberta. Leva suas virilhas lá para trás. Como se você quisesse empinar o bumbum. Pisa no pé da frente. Abra o peito. As duas pernas alonga para o teto. Como a gente fez anteriormente. E vem para a corredora. Os dois pés para trás. Adoma o carca. Cachorro para baixo. Seguimos com o lado esquerdo. Perna esquerda eleva. Joelho peito. Traz energia para o corpo. O centro. Inspira eleva. Exala. Pousa. Joelho de trás no chão. Inspira. Abre peito. Exala. Alonga a perna da frente. Lembre de todos os ajustes. E traz energeticamente o pé da frente na direção do joelho de trás. Coluna alongada. Nuca também. Afasta o abdômen da coxa. E pisa no pé da frente. Abra a peito. Exala. Vá lá para cima. Joelho da frente. Dobra. Abre o peito. Mãos no solo. Os dois pés para trás. Faz o seu vinhaça. Pequena pausa novamente nessa postura. Deixa o queixo longe do peito. Agarra o chão com os dedos das mãos. Lança as virilhas lá para o fundo da sala. Como se você quisesse... Como se você tivesse um rabinho entre as pernas. Sabe cachorrinho que tem rabinho entre as pernas? Ele tira o rabinho entre as pernas. Então você também pode tirar esse rabinho entre as suas pernas. Dobre os seus joelhos. Olhe a frente. Exala todo o ar. Na inspiração, caminha ou salta. Pés entre as mãos. Abra o peito. Arda o tanássana. Mergulha em o tanássana. Destrava os joelhos. Cresce tronco. Braços. Abraça o céu com as suas mãos. Una a palma das mãos. E venha para o coração. Samastitri. Kodasana. Deste lugar. Estou mudando minha posição, mas fica aí onde você está. Mantenha pés na largura das suas cristas ilíacas. E daqui eleve os braços para o céu. Pegue seu punho esquerdo com a sua mão direita. Dobre um pouquinho mais os dois joelhos. Passe o seu pé esquerdo por trás da sua perna direita. Vá para fora e para trás. E faça mais uma lateral flexão. O quadril às vezes quer girar. Não deixe ele girar. Mantenha as cristas ilíacas, que são esses ossinhos, apontando aqui para frente. E longo. Cresce. Para não despencar. Cresce. Abre muito o peito. Afasta a caixa torácica da bacia. Enraiza o pé esquerdo no chão. E daqui, pisa. Retorna. Troca os seus punhos. Destrava os joelhos lá para o outro lado. Longe. Amplo. Pisa com o pé direito inteirinho lá atrás. Espreguiça. Para cima. Longa. Longo. Como pode melhorar. E pisa no pé esquerdo. Retorna para o centro. Eleva os braços. E exala. Dobre-se na direção do solo. Uttanasana. Alonga o tronco. Abre o peito. Ardo. Uttanasana. Caminha ou salta para Adho Mukha. Ijvanasana. Cachorro para baixo. Eleve com tônus a sua perna direita para o teto. E pulsa. Traz o joelho no seu peito. Umbígo lá nas costas. E eleva a perna. Pousa o pé entre as suas mãos. Calcanhar de trás. Vai para o chão. Vira Badrasana 2. Guerreiro. Guerreira 2. Faça aqui Varuna Mudra. Aquele mudra que a gente fez lá no início da prática. Dedinho com o polegar. E daqui. Passe o seu braço da frente por cima da sua cabeça. E retorna. E vai lá na frente. É um flowzinho criativo dos braços. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Bem molinho. Só mais uma vez. Daqui vá para cima e para trás. Na reversa. Traga o antebraço na sua coxa. Da frente. O braço que está lá atrás. Passa aqui pela frente. Leva o ombro lá para o fundo. E daqui. Parte o barco na água. Abra o peito. Enraiza muito o pé lá atrás. Mãos para o solo. Os dois pés para trás. Adho Mukha e Jvanasana. Lado esquerdo. Eleve a perna para o teto. Exala e pousa o pé entre as suas mãos. Calcanhar de trás vai para o solo. Vira a Badrasana 2. Vou ficar de costas para vocês agora. Mas se mantenha. Daqui. Chama energeticamente. Um calcanhar na direção do outro. Como se você quisesse aproximar os seus pés. Mas você não tira eles do lugar. Daqui então. Afunda a pélgula na direção do chão. E chama os pés para o centro. Varuna Mudra. E vai lá para frente. Inspira. Exala. Vai buscando. Faz movimentos criativos. Não existe certo. Não existe errado. Só flutua. Circula o corpo. De uma forma bem fluida. Isso é viniassa flow. É fluir. Só mais uma. E vai para trás. Na reversa. Traga o antebraço. Aqui está ótimo. Se você não pegou o que eu falei do ombro lá atrás. Traga o braço à frente do seu rosto. Puxa o ombro lá para trás. Olha o que está acontecendo nas minhas costas. E daqui. Braço estende no ângulo lateral. Dedinho da mão com o calcanhar. Olhe para o chão. Mãos no sol. Os dois pés para trás. Prancha. Exala. Chaturanga. Inspira. Urduva Mukha. Olhar à frente. Exala. Adho Mukha. Celebre três respirações nessa postura. Lembre que essas pausas, elas são pausas construtivas. Então, não esquece o seu corpo aí. Enquanto você está nessa postura, vai se alinhando. Dobre seus joelhos, olha à frente. Caminha ou salta. Pés entre as mãos. Abre o peito, alonga o tronco. Exala. Dobre-se à frente. Abraça o céu com as suas mãos. Cresce. Traga a palma das mãos na frente do peito. Seguimos para mais um flow. Inspira. Exala. Dobre-se à frente. Alonga o tronco, abre o peito. Exala. Caminha ou salta. Adho Mukha e Jvanasana, cachorro para baixo. Tônus na sua perna direita. Eleva. Exala e pouso o pé entre as suas mãos. Calcanhar de trás. Vai para o chão. Venha para Virabhadrasana 2. Guerreira, guerreiro 2. Deixa alinhado o tornozelo com o seu joelho. Da frente e o pé de trás, bordo externo pisando lá para fora, para aumentar o arco plantar. Então, bordo externo na direção do solo. Vá para cima e para cima e para trás, na reversa, traga o antebraço na coxa. Para Parthiva Konasana. Faz essa mesma brincadeira com o seu braço. E se você quiser descer a mão, leve sua mão na parte interna do seu pé. Ou mantenha o antebraço na coxa. Você que decide. A prática é sua. Enraiza muito os pés no chão. Chama energia para o seu corpo, para o seu centro. Mantendo as pernas, vai para cima e para trás, na reversa. Exala. Parthiva Konasana. Postura do ângulo lateral. E vamos brincar um pouquinho com esses braços. Inspira lá para cima. Exala. Retorna para baixo. Para cima. Exala para baixo. A última vez. Mãos no solo. Os pés para trás. Adho Mukha Jvanasana. Lado esquerdo. Coxa interna ativa. Eleva. Lança o topo da sua coxa direita. Agora lá para o fundo da sala. E exala. Pouso o pé entre as mãos. Vira Badrasana 2. Pequena pausa no vira 2 para integrar. Vá para cima e para trás. Vou fazer essa variação agora com o antebraço na coxa. Antebraço na coxa. Parte. Vá para cima e para trás. Antebraço na coxa. Se você levou a mão lá para o chão. Continua desse lado com a mão no chão. Estou só mostrando uma outra opção para quem quiser. E cria atividade nesses braços. Não precisa seguir o que eu estou fazendo. Faça aquilo que você sente que o seu corpo precisa. E leve suas mãos para o solo. Os dois pés para trás. Prancha. Pausa na prancha. Chaturanga. Cachorro olhando para cima. Empurra o chão com o peito do pé. Ativa as coxas. Exala. Cachorro para baixo. Destrave os seus joelhos. Afasta a bacia da caixa torácica. E o que está bom para você hoje? Na sua vida, no seu corpo. Na sua prática. Na sua mente, no seu coração e nas suas emoções. E como pode melhorar. Dobre os seus joelhos, olha à frente. Caminho, salta. Abre o peito, alonga o tronco. Mergulha. Cresce o tronco dos braços. Samastitthi Ritadasana. Mais um único flow. O último. Inspira o melhor de todos. Exala e dada-se à frente. Inspira, abre o peito. Caminha ou salta. Adho mukha. Perna direita com tônus vai para cima. Exala, pousa o pé entre as suas mãos. Calcanhar de trás para o chão. Vira dois. Guerreira dois. Para cima e para trás na reversa. Exala e lança a sua mão lá, na parte interna do seu pé. Parte Vakonasana. Desse lugar, alongue sua perna da frente e leve seu pé, seu braço lá para trás. É uma variação de Skandasana. Inspira, pisa no pé da frente. Abre o peito. Exala para trás. É aquela mesma perna que a gente fez lá no começo. Destrava o joelho. Exala. Venha, mais dois flows. Inspira, mãos no solo. Traz o pé direito para fora da sua mão. Pouso o joelho esquerdo lá atrás. Mão esquerda firme no chão. Leve seu ombro para trás. Abre o seu peito. Torce. Flexiona. Escorrega antes de flexionar. Escorrega o seu joelho de trás mais para baixo. Para sair do joelho e ir lá para a coxa, para o topo da coxa. Dobre o seu joelho de trás. Não pegue o pé ainda. Chama ele para o seu glúteo. Torce e pega o seu pé com a mão. É o macaco torcido. Abre o peito. Torce. Torce. E devolva as mãos para o solo. Os dois pés para trás. Adho Mukha. Lado esquerdo. Inspira, eleva. Exala, pose. Palma, calcanhar esquerdo. Perdão, calcanhar direito para o solo. Vira a badraça na dois. Guerreiro a dois. Traga o antebraço na coxa. Vá para cima e para trás na reversa. Agora traz o palminho. Dedos das mãos esquerda no solo. Alonga a perna da frente e flexiona de trás. E... Uh! Agora foi. Vai lá para trás. Uma variação de Skandasana. E parte o Bakunasana. Mais uma. Brinca com seus braços. Fique à vontade. Mais duas vezes. E em dentro, a frente. Passa o pé esquerdo um pouquinho mais para fora do seu match, os dedinhos do pé. Pé a 30 graus. Pouso o joelho lá atrás. Mantenha a mão direita. Torça abrindo o seu peito, deitando nas suas costas, mas recolhendo o seu umbigo lá para trás. Dobre o joelho. Chama o calcanhar para o seu glúteo. Ativa a posterior de coxa. Acorda ele. E... Pega o pé lá atrás. Ups! Foi. Chama o calcanhar para o glúteo e afasta o calcanhar do glúteo. Assim, alonga mais. Continua levando o bumbum lá para o fundo. Solte mãos no solo. Mãos para trás. Perdão. Pés para trás. Prancha. Escolhe. Vai fazer um vinhaça ou vai direto para a domuca? Siga o seu flow, o seu fluxo. A sua energia da água, das suas emoções, da sua criatividade, dos seus relacionamentos. Relacionamentos. Joelhos no chão. Balasana, a postura da criança. Hum... Retorne desenrolando vértebra por vértebra, sua coluna. A cabeça, ela é a última que chega aqui em cima. Faça uma pequena dobra no seu match ou traga uma manta embaixo dos seus joelhos. Leve os seus pés... Perdão, os seus joelhos sobre essa dobrinha ou sobre a manta. Joelhos ainda na largura dos seus quadris. Chama uma perna na direção da outra. É como se você quisesse aproximar as pernas, mas você não aproxima. Deixa os braços aqui como se fossem asas longas. Desce o seu tronco a 45 graus. Lança a virilha lá para o fundo da sala. Costelas da frente e para trás. Estou repetindo isso a aula toda para a gente firmar isso na cabeça. Daqui, apertando uma perna na outra, sem encostar, como se tivesse um bloquinho imaginário. Tira os dedos dos pés. É um Ustrasana do Foundation Training. Se mantenha. Um Ustrasana funcional. Chama a energia para o corpo. Ativa a posterior. Se mantenha. Relaxa o trapézio. Às vezes a gente tensiona o trapézio para se manter aqui. Relaxa o trapézio. Suaviza a expressão do rosto. Devolve os pés para o chão. Suba o seu tronco. E daqui? Mantendo essa energia entre as coxas, eleva os braços lá para o teto. Gira o seu braço esquerdo e busca o seu calcanhar esquerdo com a sua mão. Ludi, não está chegando no calcanhar. Vai no glúteo, vai na coxa. Se der para alcançar o calcanhar, deu. Se não der, está tudo bem. Tem para todo mundo. E daqui, deite nas suas costas, mas mantenha um fio puxando o seu plexo solar lá para frente. E um fio puxando o seu peito lá para o teto. E abre o peito e o coração. Meio Ustrasana. Meio a postura do camelo. Daqui, circula. Leva o bumbum lá para trás. Virilhas para trás. Passa os braços aqui pela frente e vai lá para o outro lado. Abre o peito. Exala. Retorna. É um flow do Ustrasana. Dessa abertura do coração. Aonde você estiver tocando. Está tudo bem. E continua. Como pode melhorar? Como eu posso ser mais criativo, criativa nessa postura? Só mais uma para cada lado. E para o movimento no centro. Se sente lá atrás nos seus calcanhares. Fecha seus olhos. Enlaça os dedos das suas mãos. Se você precisar abrir os olhos, abra para olhar. Enlaça os dedos das suas mãos. Dedão, polegar esquerdo, passa por cima do polegar direito. E agora une a ponta do indicador com a ponta do polegar. É isso aqui. Grandita Mudra. Esse Mudra, esse gesto, ele dissolve os nós energéticos, os nós emocionais. Traga ele na frente do seu Swadhisthana Chakra. Abaixo do seu umbigo, no seu baixo abdômen, no seu baixo vento. Uma pausa integrativa. Como eu posso melhorar o que já está bom? Abra seus olhos. Desfaz o Mudra. Eleva os braços lá para o teto. E torce para a sua direita. Uma mão vem na coxa e a outra pode circular pela sua cintura. Um olhar lá para trás. Só uma torçãozinha de leve. Inspira, volta. Exala e torce lá para o outro lado. Bem suave. Retorne para frente. Passe suas pernas para frente. Passe sua perna direita. Passe sua perna esquerda. Puxa a massa glútea para as laterais. Dá uma empinadinha no bumbum de novo. Pé direito ativo. Pé esquerdo inteiro no chão. Cresce sua coluna. Abre bem o seu peito. Eleva o braço esquerdo para o teto. Cria mais espaço e torce. Torceu, torceu, torceu. Trouxe mão atrás no chão. Olha por cima do seu ombro. Celebra o prena através da respiração. A energia vital que te nutre. Retorna o tronco à frente. Passa a perna da frente para trás. Joelho sobre joelho. Vou virar para você. Não precisa mudar a sua posição. Joelho sobre joelhos. Pernas de gomo caçana da postura da vaca. Mantenha as laterais do seu tronco longas. Braços em cactos. Passa o braço direito por cima do esquerdo. Eleva um pouquinho os cotovelos e afasta o antebraço do seu rosto. Respire lá entre as suas escápulas. Desfaça os braços. Troca o lado. Então, joelho direito agora por cima do esquerdo. Veja se você se confundiu por aí. A gente não está falando o mesmo lado. Coloca a outra perna por cima. Pernas de gomo caçana. Braços de garudasana. Passa o braço esquerdo por cima do direito. Recolha o seu abdômen. Suaviza a expressão do seu rosto. Desfaz os braços. Desfaz os braços. Perna que está embaixo. Alonga para frente. Perna que está em cima. O pé pisa no chão. Vou ficar de frente para vocês agora. Cresça sua coluna. Lá para o teto. Segura a perna direita com o braço esquerdo. Eleva o braço direito para o teto. Torce, torce, torce. E daí? Mãozinha lá atrás. Abraça a sua perna. Olha por cima do seu ombro. Inspira e cresce mais a coluna. Exala e torça um pouquinho mais lá para o fundo da sala. Aprofunda a sua torção. E retorna para o centro. Alonga suas pernas à frente. Lá no seu match. Deixe os pés no chão inteirinhos. Mãos nos seus joelhos. Leva o umbigo para as costas e desce desenrolando. Vértebra por vértebra. Até você chegar no chão. Chegou no chão, mantém os joelhos flexionados. Pés afastados na largura do match. Abre um cruz. E faz um balancinho com seus joelhos como se fosse um para-brisa. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Você pode fechar os seus olhos agora. E se entregar para esse flow, para esse fluxo de energia no seu corpo. Para o movimento no centro. Traga os pés apontando para o teto. Joelhos flexionados. Pegue ou as suas canelas pela borda externa. Ou os seus pés. Para happy baby pose. Ou melhor dizendo. Anantabalasana. Oferece os ombros para o solo. O sacro para o solo. Caso você tenha aberto os seus olhos. Eu sugiro que você agora feche eles. Faça um balancinho para um lado e para o outro. Massageia a sua lombar. Gente, o mente para o movimento. Desça os pés para o solo. Se você quiser fazer mais algum movimento, faça. Caso contrário. Alonga suas pernas para frente. Braços ao lado do corpo. Derreta o seu corpo no solo. Para a última postura do dia. Shavasana. E pratique a imobilidade. Dos seus ossos e dos seus músculos. Mas deixe que todo o prana que te nutre. Toda essa energia que flui dentro de você. Continue fluindo, mas se acalmando. Fique de cinco a dez minutos nessa postura. Sete minutos é um período, um tempo bem adequado. Para a sua energia ser redirecionada para onde o seu corpo necessita. Entregue-se em Shavasana. Sentir. Sentir. Entregue. Gentilmente. Descurtina. a percepção auditiva, percebe os sons ao redor, percebe o seu corpo tocando o solo, e mova com gentileza os dedinhos das mãos, dos pés, e espreguiça, torce, faz qualquer movimento que o seu corpo pedir, quando estiver preparada, preparado, preparade, gira seu tronco para uma das laterais, entre em uma postura fetal, com a ajuda das suas mãos, empurra o chão, e se senta. Talvez a mesma postura que você iniciou a sua prática, você finaliza. Grandita mudra nas suas mãos, enlaça os dedos das mãos, une indicador e polegar da mesma mão, fazendo uma bolinha. Traga as palmas das mãos neste mudra que dissolve os nós, que desata os nós na frente do seu peito. Mergulhe a testa na direção dos dedos das suas mãos. Faça seus agradecimentos pessoais pela prática de hoje. Relembra tudo aquilo que está bom na sua vida. Seja grato, grata por isso. Ao finalizar, retorna a cabeça ao centro. E vamos juntos vibrar só uma vez o mantra OM, suavemente, para encerrarmos nossa prática. Inspira. Namastê. Muito obrigada pela sua presença e nos vemos em breve. Obrigada pela sua presença e nos vemos em breve.